O mundo tem que ser muito felicitado. Eu não quero que ninguém diga o meu amor. O mundo é tão forte. E aí, todo mundo vai ser feliz. Quero sonhar muito no mundo. Raixa no mundo, sem o quê. Para você queira! Fique-a! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Aplausos 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 Sempre que vocês puderem brincar, sempre que vocês puderem sorrir, mas soltar a criança aqui dentro de vocês, vocês que são baixinhos e eternos baixinhos, meu medo também de vocês ficaram muito felizes. A intenção da Xuxa começou! Tchau, tchau, tchau. E de repente você vai se entregar e sorrir É oe 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 O chocacho sacou meu sol sem mim, sem gente, saco, feliz, fugiu, somos à toa A crise que dá pra casa, com a vida que nem fica à toa Os caras que os altinhos, a nossa bateria é a paz Amor e alegria E um, 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 e oe oe O chocacho sacou meu sol E seja você onde estiver, meu bem O futuro que está no seu amor, meu bem O nosso som começa, o nosso canto atenta Entre luzes de cores, da voz repetida a escrita É o que você está É o que você está É o que você está